É curioso já o conceito de tempo livre, porque é um nome tão bonito, tempo livre, junta duas palavras e dá um significado tão interessante, tempo livre, mas, ao mesmo tempo, se existe um tempo livre, isso pressupõe que o restante do tempo não é livre, isso é horrível. Isso é um pouco assustador, que é uma coisa que eu tento, assim, já na vida, de alguma maneira, tentar desmentir ou desestruturar isso e ressignificar a vida, porque me dói, me apavora que trabalho não seja tempo livre, que o restante do dia não seja... É evidente que o que a gente quer dizer informalmente, quando a gente fala tempo livre, é que o que acontece com o outro tempo é que ele está regrado, disciplinado, num quadro de horários e de funções, que você não tem a liberdade de mudar aquilo e tal, mas é assustador que seja assim. É assustador que, por exemplo, uma das coisas mais nobres e mais significativas do nosso tempo, do nosso tempo de vida no planeta, que é o trabalho que a gente faz, ele não esteja dentro do conceito de tempo livre. E, para mim, de uma certa forma, o meu primeiro depoimento é que está... Eu acho que é muito importante no trabalho que a gente realiza, a gente se realizar nesse trabalho, e aí, se a gente está fazendo um trabalho que a gente acredita, que a gente realiza, esse é um tempo de liberdade, é um tempo em que, seja lá o que você estiver fazendo, é um tempo de afirmar alguma coisa que você acredita e alguma coisa que está ligada ao seu desejo do que você quer fazer na vida, porque uma parte muito grande da nossa vida está ligada aos aspectos particulares da vida privada, relacionamento amoroso, filhos. O trabalho é uma relação pública, é uma relação que nutre a sua família, mas também está ligada com o seu legado no mundo, com o que você bota energia. Então, se você é um carpinteiro, você bota uma energia em uma coisa que é extraordinária, porque isso vai virar móveis e armários no quarto do bebê, na sala da família. Uma pessoa que é faxineira, o tempo que ela está dedicando àquilo também, o resultado daquilo é extraordinário, porque se você tira a faxineira, seja da sua casa, seja do lugar que você trabalha, aquilo vira um caos, não dá para a gente circular por ali, porque começa a juntar sujeira, lixo, e o ambiente fica péssimo. Então, todo tipo de investimento de trabalho, a princípio, se ele não tivesse metido a formas de opressão, ou de angústia, ou de má remuneração, ele é uma expressão, deveria ser uma expressão de liberdade, e eu acho que a gente tem, na sociedade, que começar a olhar para essa visão do trabalho como afirmação da liberdade, como afirmação do tempo livre, como afirmação das utopias. Porque eu acho que quando a gente fala de tempo livre, na cidade surge muito a questão da utopia, porque, principalmente em uma cidade como São Paulo, em cidades menores, em cidades rurais e tal, o tempo é muito mais doce, muito mais feminino, muito mais agradável. Nas cidades grandes, por uma questão da mobilidade, que eu acho que tem tudo a ver com a questão da arquitetura, ou seja, com o objeto que vocês pensam, a gente ficou num contexto muito hostil, em que a questão do tempo livre salta muito, porque a gente não tem tempo livre, porque a gente perde duas horas, ou três horas, ou quatro horas, na mobilidade de um lugar para o outro, parado em trânsito, uma coisa que... Ali, realmente, o tempo está sendo perdido, ali o tempo não está servindo para nada, você não está trabalhando, você está só deslocando, você conseguir ler, maravilha, você conseguir ouvir música também é ótimo, mas é um momento que é difícil de lidar com o tempo. A cidade nos bota num contexto em que, realmente, a gente não consegue muito se apropriar do tempo e tomar ele para a gente, e isso nas classes mais abastadas e socialmente privilegiadas, que é o perfil de todo mundo que está aqui, de quem faz faculdade, de um modo geral. Para as classes mais populares, que é a grande maioria da população, essa questão do tempo livre é mais... é uma questão muito mais complexa ainda, porque, realmente, o deslocamento entre, geralmente, as áreas que foram relegadas para a habitação, os dormitórios, que são todas as periferias desse país, e as condições em que essas pessoas vivem, e, geralmente, as áreas centrais, onde circula o dinheiro, onde elas vão trabalhar, é um deslocamento totalmente desumano. Me parece uma leitura, eu não sou arquiteto, mas eu gosto muito de história, e que a gente chegou nessa configuração de centros urbanos, cidades médias e grandes nesse contexto, muito por uma herança extremamente cruel, que ainda não se... que marca o nosso dia a dia, que é a herança da sociedade escravocrata. O fato do país ter sido construído durante quatro séculos em cima da mão de obra escrava, ou seja, isso que eu estava falando do trabalho como tempo livre, o trabalho que não é tempo livre, ele é um... pressupõe que, então, é o quê? É um trabalho escravo? Literalmente, esse país foi construído com tempo não livre, com tempo escravo, com tempo de trabalho, em que não havia a menor condição nenhuma, não havia cidadania no seu sentido mais amplo, os caras não tinham direito a nada. A construção de todos os prédios desse país, até o começo do século XX, a sociedade, a economia, tudo estava estruturado em cima de uma mão de obra que eram comunidades africanas, que eram, de repente, atacadas por outros africanos, essas pessoas eram pegadas nesses lugares, amarradas, transportadas por um barco, e vinham parar aqui nesse território, e se punham a trabalhar, geralmente, desagrupadas, para não manter a língua, e trabalhando o tempo todo, sem parar, em condições absolutamente desumanas e violentas, e isso foi tratado com muita naturalidade. Os nossos bisavós, tátaroavós, eram fazendeiros que... ou classe média, seja o que for, mas desfrutavam dessa realidade, e essa realidade estava normatizada. Hoje parece um pouco... A gente acha um absurdo, mas a gente não acha um absurdo todos os sinais, todas as consequências desse modelo de civilização que estão vigentes hoje. Já começado essa situação de que a maioria das pessoas desse país moram e vivem nas periferias, que são lugares concretamente... A palavra é meio essa, porque são cimento e laje, lajota, nos anos 60, 70, era madeirite, hoje é lajota e... São massas e massas de lajota e cimento com as pessoas morando dentro sem menor condição de cidadania. Não tem água encanada. A Sabesp está dizendo que não chega, ainda reclamando que eles conseguem pegar água e não pagam. Então, não chega água, não tem esgoto, não há esgoto. Até a Sabesp está dizendo, estão dizendo que era em que eu ligue água nas favelas, mas eu não posso ligar água na favela porque eu sou proibido de ligar água onde não tem esgoto. Então, se não tem esgoto, eu não posso ligar água. Então, está resolvido. Então, a Sabesp não pode ligar, claro, por uma questão do que está escrito no papel, eles já não podem ligar água, então está resolvido o problema. Essa, para a grande maioria das pessoas que vivem nesse país, essa questão do tempo livre, ela continua um massacre muito violento porque a estrutura social, a estrutura urbana, a estrutura urbanística, ela é uma herança desse modelo escravocrata que é o grande mal desse país, que é o que está vivo. Toda essa questão política que a gente está vivendo, tudo é nada, é um detalhe perto. Ah, temos que resolver este absurdo. Não é um absurdo momentâneo, esse absurdo é um absurdo estrutural. A nossa sociedade, ela é absurda. Ela é absolutamente desumana, ela está estruturada de uma maneira, a gente tem que botar todo o nosso tempo livre e botar muita energia para transformar-se a realidade, porque é daí que vem a violência. Não é à toa que esse país, o Brasil, é o país mais violento do mundo. Não é o segundo, não é o terceiro, não é o quarto, é o mais violento do mundo, pelos números da UNAID, da ONU, que faz um levantamento todos os anos. O ano passado, 2013, na verdade, foram 54 mil pessoas mortas a bala ou facada, de morte violenta. 54 mil, é o número absoluto, é o maior do planeta. Em números relativos, o Brasil está em sétimo lugar, ou sexto lugar, tem El Salvador, Honduras, Colômbia, que em números relativos estão na nossa frente. Mas em número absoluto, a gente é o maior, o país mais violento do mundo. E tudo isso está ligado à maneira como essa sociedade está estruturada. Então, eu acho que a gente, eu acredito nisso, que a gente tem que usar o nosso tempo livre para mexer com essa sociedade. Não é só ir na manifestação da Paulista contra a roubadeira do momento. São 400 anos de violência extrema, generalizada, em que a grande, a maior parte da população brasileira não são cidadãos. Votam, mas não vivem como cidadãos. Eu não aceitaria morar em um lugar que não tivesse água e esgoto e que o restante da cidade tenha ou não tem. Eu pegaria em armas. Eu ia para cima de uma maneira violenta. E muita gente vai. E estão organizados no PCC, que não é apenas uma estrutura de assalto a banco. É uma estrutura de uma indignação, de uma revolta dos meninos mais sangue no zóio, que vivem essa realidade e que não aceitam e não podem aceitar. E a gente tem que formar fileiras no sentido de transformar-se a realidade. O Cine Tela Brasil, o que ele tem a ver com isso e com o tempo livre? Eu trabalho com cinema. Meu negócio é escrever e realizar filmes. Eu faço filmes... Eu me formei em jornalismo e ciências sociais e rapidamente fui trabalhar com cinema e comecei a escrever roteiros e tal. E, para mim, desde que comecei a fazer curta-metragem, eu tinha uma grande angústia, que está ligada a essa questão que eu estou falando agora do tempo livre e dessa questão dessas sociedades ainda herdeira de um modelo escravocrata. Porque era... A gente fazia curtas-metragens, a minha geração, nos anos 80, final dos anos 80, 90, na verdade, começo dos anos 90. Começo dos anos 90. E a gente fazia curtas-metragens e não tinha muito como mostrar e como exibir. Não tinha internet. Isso é inimaginável. Como assim? Um cara da época que não tinha internet. Não, não tinha internet. E não tinha TV a cabo. Só tinha Rede Globo, TV Cultura e tal. Então, os curtas-metragens não passavam, o cinema não passava. Então, esse projeto aqui, ele começou como um processo de a gente fazer cinema e querer mostrar e ver que a grande maioria da população brasileira não tem acesso ao cinema. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, segundo o IBGE, 92% dos municípios brasileiros não têm nenhuma sala de cinema. Nenhuma. 92% dos municípios. É um dado que a gente... Como assim? Só 8% dos municípios têm. E, mais recentemente, até mais ou menos os anos 70, o cinema ainda era um evento popular na questão do preço. Estava na faixa de 1 a 2 dólares, 3 dólares. Hoje, é quase 10 dólares o cinema. Agora mudou um pouquinho, porque o dólar está meio louco. Mas, enfim, é uns 7, 8 dólares o cinema. Ao mesmo preço dos Estados Unidos. É caríssimo. Então, além de a gente ter uma concentração só em grandes centros urbanos do cinema, a gente tem uma concentração de renda. Quem pode ir no cinema é a classe AB. Agora, nesses últimos anos, nessas duas últimas décadas, a classe C teve uma ascendência e ela está indo para o cinema. Dentro do meu território, que é o ambiente do cinema, tem uma questão perversa, que é a gente não tem formação, as nossas escolas são muito fracas, muito frágeis, porque nós fizemos e deixamos as escolas serem assim, as escolas públicas, principalmente. A gente não tem educação audiovisual. Então, esse público de classe C que chega no cinema, ele chega para assistir o que ele está acostumado. Ele procura comprar o ingresso para ver alguma coisa muito parecida com a novela, com a telenovela. Então, eles acabam consumindo uma série de comédias que são uma reprodução meio que do modelo da televisão e tal. Interessante. Eu respeito. Não é o que eu gosto esteticamente, mas é um movimento interessante. Mas, por entender, eu trabalho com cinema, quase que milito nessa área do cinema, para mim, o meu tempo livre, desde menino, era jogar bola e ir para o cinema. Eu lembro que eu tinha sete anos de idade, eu morava no interior, em Itu, e nos domingos de família, no almoço da família, eu almoçava e meu pai me dava dois cruzeiros e eu ia correndo ver a sessão da tarde no cinema rocos. E eu amava aquilo ali, aquilo abriu a minha cabeça e cada vez que eu saía daquele cinema, eu era uma outra pessoa. Eu passava filmes de tarde no interior de São Paulo, não passava os mesmos filmes de São Paulo, passava filmes velhos, o que foi ótimo. Então, eu vi uns faroestes dos anos 50, umas coisas dos anos 60, e eu pirava com aquilo tudo. Eu lembro de a primeira mulher nua que eu vi pelada foi num filme de tarde, foi superinteressante, muito forte. E o cinema tem essa força, e eu acho que o cinema tem essa força. Então, quando eu comecei a fazer curta-metragem, eu e a Laís, que é minha companheira há 17 anos, a gente começou a fazer cinema, a gente se sentiu na obrigação de tentar levar o cinema para quem não tem acesso. Então, encontrando essa realidade, que eu falei para vocês, 92% dos municípios brasileiros não têm cinema. Um outro dado importante é, foram feitos alguns estudos, que a população brasileira são 200 milhões de pessoas. São vendidos mais ou menos 200 e poucos, 200 milhões de ingressos por ano, mais ou menos. Mas o fato é, a pesquisa mostrou que quem consome são 20 milhões de pessoas que vão, em média, de 8 a 10 vezes por ano no cinema. Então, é muito fechado. A grande maioria do público brasileiro nunca foi no cinema. mas isso é inacreditável. Então, a gente começou um projeto pequeno, chamado Cinema Bambi, que era, simplesmente, a gente escolou um projetor, uma tela, íamos em praças públicas e projetávamos curtas metragens. Começamos fazendo isso em praças públicas, aqui no Lago Santa Cecília, Praça da Sé. Depois, começamos a viajar pelo Brasil, que foi muito agradável. Botamos tudo em um carro e saímos projetando curta. E aí, fizemos um documentário sobre essa experiência. Entrevistávamos as pessoas. E foi muito surpreendente, porque a gente achou que a gente estava levando um tesouro para as pessoas que não conheciam. De fato, a grande maioria das pessoas que a gente levava ao cinema viram ao cinema pela primeira vez, estavam no cinema pela primeira vez. E até hoje é assim, o nosso cinema anda, a gente vai no Butantan, monta na periferia e pergunta para uma sala de 200 pessoas, quem aqui está vindo ao cinema pela primeira vez, sempre mais de metade da sala levanta a mão. Numa sala de adolescentes de ensino médio, em São Paulo. Os caras não vão no cinema. O que rola é... Agora, pela internet, tem o streaming de tudo, o que é ótimo. Pirata e tudo mais. Mas, até pouco tempo atrás, eles compravam o DVD pirata ou iam na locadora em dois ou três e alugavam um DVD de oito reais em três ou quatro pessoas e faziam sessões em casa. É assim que essas pessoas consomem cinema. Mas ir no cinema nunca foram. E ir no cinema, para nós, é uma coisa básica. É onde a gente põe todo mundo aqui. Quem é que nunca foi no cinema? Quem nunca foi no cinema no último mês? Quem faz mais de um mês que não vai no cinema? Tem alguém? Uma? Tem. Nem 5% das pessoas. Ou seja, a gente vai muito no cinema. O cinema é muito importante para a gente. E o cinema é muito poderoso, porque ele é uma forma de expressão artística que reúne várias artes. Tem música, tem teatro, tem artes visuais. Ele é a sétima, chamada a sétima arte. Ele tem uma potência muito grande de transformação, ele informa muito. Porém, ele, como tudo nesse país, ele está voltado e dirigido para uma pequena parte da população e a grande maioria não tem acesso. Então, a gente começou esse projeto, inicialmente, um projeto voluntarioso de começar a fazer sessões de curtas-metragens na praça. E aí a gente começou a sonhar alto. Andando pelo Brasil, rolava tanto, as sessões eram tão lotadas e os debates que nós fazíamos eram tão ricos, a gente aprendia nos debates com essas pessoas, que a gente resolveu tentar estruturar um projeto, que é esse aqui, que virou esse aqui, que era tão legal levar o cinema na periferia que a gente resolveu, e a gente sofria muito. Na verdade, por que precisou virar isso aqui? Precisou virar por uma questão que era o seguinte, a gente ia e montava o cinema a céu aberto com um projetor de 16 milímetros. Não dava para passar longa-metragem, a maior parte dos longas é 35. Aí é um projetor grande que a gente não conseguia carregar. Segunda questão, a gente montava, e aconteceu isso muitas vezes, rodando pelo Brasil todo, a gente montava, legal, teve cidade, por exemplo, uma cidadezinha na beira do São Francisco, que moram duas mil pessoas e acho que foi 1997 no cinema, teve três pessoas que não puderam ir. Só que foi todo mundo, mas era horário de verão, sei lá o que era, só escurecia às nove horas da noite, então ficou a cidade inteira sentada e a gente do lado do projetor esperando escurecer, porque cinema precisa da sala escura, e é muito legal isso. então um dos problemas era a gente não poder fazer mais sessões, porque ou tinha que ser em lugar fechado ou que precisava de uma sala escura. Então a gente começou a sonhar com a possibilidade da gente ter uma sala escura que andasse com a gente, e que a gente pudesse fazer sessões de manhã e de tarde, porque sempre o nosso problema, o único problema era ir embora, porque todo lugar que a gente ia era sempre lotado, vinha muita gente assistir, mas o prefeito do lado mandava um recado, olha, vocês têm que vir aqui também, vocês têm que vir aqui também, e a gente não dava conta. E a gente começou a falar, bom, a gente poderia tentar fazer isso de uma maneira mais profissional, mais estruturada, e trabalhando o dia inteiro, de manhã, de tarde, de noite. Então a gente começou a pensar um projeto que era um cinema itinerante que andasse, que pudesse andar e que fosse uma sala de cinema que anda. Que ideia maluca, que coisa, porque eu até hoje olho e é muito trabalhoso e é um delírio, só que rolou, porque a ideia foi vamos fazer uma sala de cinema que ande, só que daí a gente falou o seguinte, bom, para ir na periferia com uma sala de cinema, ela tem que ter a mesma qualidade do shopping, senão é melhor nem fazer, porque não aguento mais essa coisa de que tudo que é para a periferia é de quinta categoria. Isso para tudo, para todos os equipamentos que se pensa, para tudo que se pensa. O Sesc é muito legal, ele tem uma coisa que ele pensa a qualidade para a classe trabalhadora. Isso eu acho um paradigma muito importante, que eu sempre percebi e vi no Sesc, e que às vezes eu não vejo reproduzido em outras ações. quando vai para a periferia pode ser mais barato, tem que ser menor e tal, não precisa de muita qualidade, porque esse pessoal mesmo não está muito acostumado com coisas boas, então qualquer coisa está legal. A gente achava isso um horror e a gente queria fazer um cinema de qualidade, então um cinema que tivesse ar-condicionado, com som surround, com uma tela gigante e tal, mas que andasse pelo mundo. Aí a primeira questão, que eu não vou me aprofundar aqui, foi din-din, mufunfa, meu pai infelizmente não nasceu banqueiro, então a gente não tinha recursos para fazer recursos próprios, para fazer uma estrutura como essa, aí usamos o Lei Rouanet e depois de alguns anos, ouvindo o não de muitas empresas, áreas de marketing, quando a gente apresentava o projeto, ah, legal, mas para a periferia, ou seja, classe C menos D, não, meus produtos são para a classe AB, não tenho nada para a classe CD, então eu prefiro, com o dinheiro que eu te daria para a Lei Rouanet, eu ouvi isso de um cara de marketing de uma empresa, eu prefiro pegar esses mesmos 30 mil reais que você está pedindo e fazer um evento de aeróbica no Parque de Ibirapuera, que eu falo mais com a minha classe. Mas depois de um certo tempo, a gente conseguiu sim, patrocínio, e a coisa cresceu de uma tal maneira que faz 10 anos que esse cinema existe e hoje, na verdade, chegou a ser quatro salas de cinema, a gente acabou construindo uma estrutura que tem 40 pessoas em CLT, agora a gente deu uma diminuída nisso porque a gente começou a ficar sem tempo livre. O que era o tempo livre de todo mundo virou para nós, que somos sobretudo os cineastas, um massacre da Serra Elétrica que era o dia inteiro lidando com questões de caminhão e logística. eu falei, não escolhi trabalhar com logística, mas virou uma operação de logística. Mas aí o que a gente montou e o que acho que é interessante, a gente... Pode... Aqui que vira. Só apertar aqui. Legal. Então, a ideia foi... A gente montou... A gente partiu do conceito de montar uma sala de cinema que tivesse qualidade de shopping center e que levasse o cinema brasileiro, a gente só projeta filmes brasileiros, mas que levasse a sensação de glamour que está envolvida com o cinema. Então, por isso que tem o tapete vermelho. Na entrada tem o tapete vermelho, tem a sombrinha, a sala de cinema por dentro é muito bonita também, tem umas máquinas de ar-condicionado. Então, vocês... Bom, estamos falando de arquitetos, acho que vale parar um pouquinho aqui. Na hora de fazer esse negócio, esse negócio inteiro, todo o cinema nosso, ele cabe dentro de um caminhão. Então, o cinema inteiro, ele é desmontado, ele vai num caminhão e esse caminhão viaja e a cada semana ele está numa periferia diferente. A gente fica uma semana em cada lugar, o caminhão fica uma semana em cada lugar. É um dia inteiro para montar, três de exibição, três dias. A gente faz quatro sessões por dia, portanto, são doze sessões num lugar, geralmente atinge entre duas mil e três mil pessoas em cada lugar. Aí desmonta e o caminhão vai para uma outra cidade, vai para um outro lugar. E para montar e desmontar, na verdade, é uma equipe fixa de cinco pessoas, que inclui projecionista, eletricista, o produtor, e no dia de montar e desmontar tem que vir um caminhão munque e uma equipe de fora terceirizada para montar e desmontar isso aqui. É uma loucura, porque tem uma série de documentos que a gente monta nos lugares, só monta em periferia, só monta em área que são, a gente chama, as quebradas. e lugares que a gente vai montar e os caras falam, mas aqui a polícia não entra, não tem como a gente te dar segurança. Um dado supercurioso é que a gente já montou essa sala, já foram quase 700, já são 800 montagens, já foram para 800 lugares diferentes. Alguns a gente repetiu, mas em mais ou menos 800 lugares. Sempre em lugares de baixíssima renda, lugares complicados, que a polícia não entra. Esse equipamento, ele custa mais ou menos meio milhão de reais ali de valor. Tem um cabo que puxa o trifásico e traz a energia para o projetor, porque é projetor mesmo, não é projetor digital, ainda é um projetor 35, ele precisa de energia trifásica. Esse cabo é um cabo de cobre, que tem uma bitola mais ou menos assim, ele custa 5 mil reais. E esse cabo, ele fica ligado na energia e ele vai e entra no caminhão. Isso quando a gente começou, os caras disseram, a primeira coisa que vão roubar de vocês é esse cabo. Esse cabo custa 5 mil reais. Os caras roubam fio na rodovia, roubam os fios de poste na rodovia. Em 10 anos de projeto, 780 bairros, 300 ou 400 deles, a polícia não entra, nunca roubaram uma lâmpada. Isso é uma coisa que é um depoimento sobre o Brasil, sobre o nosso país. Impressionante. Nunca picharam, nunca teve um ar de anarquia aqui, nunca teve um desenho, nunca rasgaram nada, nunca meteram um canivete e rasgaram nada. Isso é um dado realmente que para nós é muito impressionante. Esse cabo de 5 mil, no começo eu falava para a equipe, meu, já avisaram, esse cabo vocês têm que pôr no caminhão, trancar o caminhão. Conforme os meses foram passando, os caras já soltavam o cabo, jogavam embaixo do caminhão e iam embora. A gente sempre pede segurança local, a gente contrata os caras da comunidade, dois caras geralmente, para dormirem lá de noite. E é isso que segura a onda, na verdade. Mas não é isso, é que ninguém vem roubar. Os caras não, eles prezam a coisa. Então, o cabo fica ali jogado, nunca roubaram esse cabo. A estrutura é essa, as sessões são feitas de manhã, de tarde ou de tarde e de noite. Aqui é legal de ver. Então, tudo é desmontado e colocado aqui dentro, dentro desse caminhão. Só que esse caminhão, nesse momento, quando a gente monta a tela, o caminhão encosta atrás, ele está adaptado e ele carrega um projetor 35 milímetros lá dentro e ele vira uma sala de projeção, o caminhão. Dentro vai duas máquinas de ar-condicionado desse tamanho. Uma está do lado de cá, a outra está do lado de lá. A gente desce com aquele sistema hidráulico para descer, traz com rodinha para cá, liga toda essa estrutura, porque realmente no Brasil não dá para fazer o cinema sem o ar-condicionado. Não é um luxo. O calor que faz nesse país, nos lugares que a gente anda, no sertão, por exemplo, é impossível fazer sem essas duas... São duas máquinas muito grandes de ar-condicionado e elas consomem bastante energia. É uma dificuldade que tem. Mas a gente conseguiu fazer um projeto em que cinco pessoas conseguem, menos no dia da montagem, mas elas tocam toda essa estrutura. E aí, cada vez que desmonta, tudo isso sobe, vai para dentro do caminhão, o caminhão se desloca e vai para um novo lugar. Aqui é outra unidade, aquele era um caminhão, esse é outro, são duas unidades com a máquina de ar-condicionado. E aí, o que é mais interessante é a vivência, o que acontece com o projeto nos lugares em que ele vai. A gente tem dados, todas as sessões são fotografadas, a gente tem fotos, até para prestar contas para o Ministério da Cultura, porque é feito com lei de incentivo. Então, o cinema vive lotado. Como a gente tem o nosso índice de ocupação, uma sala de cinema teve, em 2013, 86% de taxa de ocupação e a outra 82%. A média do Cinemark é 26% de taxa de ocupação. Então, são as salas de cinema com a maior taxa de ocupação do país. Claro, é de graça e o cara, a gente geralmente põe na beira do bairro popular e ele vive lotado. Mas é um dado impressionante como as pessoas querem ver cinema. E a gente ficava em dúvida, porque o cara tem televisão em casa e hoje estão as televisões grandonas e tal. O que o cinema significa para o tempo livre das pessoas? Essa questão que a prática nos mostra que é o cinema, ele tem várias coisas, mas, sobretudo, ele é a afirmação do lugar público, da coisa pública, da importância do público. Porque o cara pode ver, a gente passava filme, às vezes, já tinha passado na Globo, sei lá, Lisbele e o Prisioneiro. A gente começou a passar antes de passar na televisão. Mas depois a gente continuou passando, passou na Globo, e eu falei, vamos ter que tirar, falei para o gerente que tocava, já passou, ninguém mais vai ver. Ele falou, Luiz, o Lisbele, todo mundo quer ver o tempo todo, pode deixar. E, realmente, as pessoas iam, e a diferença é que, depois que passou na Globo, as pessoas cantavam junto a música no final do filme, a sala inteira cantando a música junto. E eu percebi que não era só, eles não estavam indo para ver um filme que eles não viram. A questão é a magia que a palavra cinema empresta, que, para nós que estamos acostumados a isso, a gente realmente, quando estamos começando um namoro, a gente vai para o cinema, quando estamos já velhinho, aposentando, a gente vai com a nossa velhinha para o cinema. O cinema, ele é muito nobre nas nossas escolhas. A gente coloca o cinema em um lugar muito importante. A gente leva os filhos logo para o cinema, e o lazer deles está ligado ao cinema. O cinema está muito, 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 muito ligado ao nosso tempo livre, como escolha número um. Tem várias pesquisas que têm sido feitas sobre os hábitos culturais das pessoas, o cinema sempre está em primeiro lugar de tudo, mais do que teatro, do que dança, do que biblioteca. O cinema é um lugar em que as pessoas investem o seu tempo livre, todos nós investimos com muita força. E por quê? Se a gente já tem essas coisas todas na Now, na Netflix e tal, porque a gente continua indo no cinema. Eu acho que o cinema, ele afirma, ele é a prova de que existe uma demanda pela questão do espaço público valorizado, pelo encontro no público. As pessoas para virem no cinema da gente, geralmente nas sessões da noite, é muito legal porque as pessoas põem roupa de festa, vem todo mundo muito arrumado, as mães dão banho nas crianças, penteiam o cabelo, arrumam, tem um ritual de ir para lá, e a gente percebe, eu acho que a coisa mais radical que a gente viveu, um momento muito radical, que afirma isso, é importante. E qual é a grande questão? Por que isso aqui, na verdade, é uma prova de que a gente tem que mudar de atitude e de pensar politicamente, pensar arquitetonicamente, pensar como missão ir para esses territórios, que são as grandes periferias onde mora a maioria dos brasileiros, e promover a implantação de espaços públicos, de vivência e de convívio. Isso é absolutamente fundamental, é o que a gente mais precisa fazer, é o que a gente precisa encontrar meios para fazer, como fazer e realmente realizar, porque é muito significativo e é uma demanda muito grande que as pessoas têm desse convívio no espaço público. Um caso extremo disso, nós íamos montar o cinema, estava programado para ir para... Eu vou virando aqui, só para dar uma... Aqui a sala por dentro, lotaram, são cadeiras plásticas, que são enfileiradas no caminhão, e a gente fazia uma mufadinha vermelha para um e azul para outro para dar um ar de cinema. Não é assim, não deu para ser, não é possível, seria mais um caminhão com madeiras. Então, a gente não conseguiu fazer uma coisa no formato de arquibancada, ele é horizontal, mas você vê que dá visão, todo mundo... A tela é bem alta, ela tem 21 metros de largura, e ela dá uma visão legal. Na entrada do cinema, tem esses mesmos dispositivos imitando o glamour do cinema, então a gente coloca os cartazes dos filmes nessas estruturas, só que, nossa, tudo é forte, porque como transporta muito, tem uma tendência a quebrar. As cadeiras plásticas foram as mais fortes e caras que a gente encontrou no mercado, porque às vezes você bota uma cadeira plástica que vai sentar uma pessoa de 100 quilos. e uma das nossas, vocês que são arquitetos, vocês lidam muito com isso, para nós, uma das maiores questões era os riscos que a operação envolve, de acidentes. Os riscos que a gente corre o tempo todo de ter um acidente, que você vai ser responsabilizado por isso. E, além da questão moral e de relacionamento humano que você tem de tomar cuidado, tem as questões de custos mesmo. Um acidente, uma pessoa que sofreu um acidente pode te dar um prejuízo de 300 mil reais fácil de indenizações e tudo mais. Então, a gente tinha um cuidado muito grande nas escolhas que a gente fez, de fazer escolhas que não envolvem esses riscos. Então, a nossa sala, essa estrutura que vocês viram, ela é toda feita de aço, ela é estruturada em peças de aço com cabos de aço e lona. E essas estruturas de aço, elas são presas no chão com uns pregões desse tamanho, que são martelados pelos caras, afundando no chão, e vários lugares a gente não pode montar, porque é um lugar tombado pelo IFAM, porque a gente quebra, fura, e depois a gente faz uma massa de cimento e tampa. E temos um tipo de grampo também para areia, para terra, que tem que ter, porque é um negócio muito grande, muito alto, pesado e forte. E nós tivemos que escolher os modelos, tinham outros modelos mais leves. Mas nós vimos outros modelos, a gente criou esse negócio, mas nós vimos modelos, por exemplo, que era muito leve e rápido de montar, fácil de desmontar, porém, se tivesse uma grande ventania, tem que tirar todo mundo e parar. Falei, como que eu vou saber quando uma ventania é grande ou não? Durante, nós vamos muitas vezes para o litoral, no litoral a gente pegou ventos incríveis, a gente pegou uma vez perto de Campinas um semifuracão. E essa estrutura, na pesquisa, a gente controla, essa estrutura é uma estrutura, é um galpão de logística, de armazenamento, ele é feito para aguentar um furacão. Se passar um furacão, ele entorta, mas ele não cai. Falei, é isso que eu quero. Vai dar muito trabalho para montar, mas é isso que eu quero. E vai precisar de caminho a mão, que a gente vai arrumar. Mas eu não quero correr risco, eu quero um negócio que, se tiver um vento, a melhor coisa é não saiam daqui. Não é saiam correndo, é ninguém saia daqui. E a gente pegou em 10 anos algumas situações de tempestade e tal, e aí também tem todo um trabalho que, para montar, precisa ter RT, RT estrutural, RT elétrica, precisa fazer toda a questão de prevenção contra raios, porque pegamos várias tempestades, pode dar um raio, o retorno está dentro. Então, a gente tinha que fazer uma ligação de raio. E aí começam os pepinos, muito malucos, que a gente resolveu, só para dar, como vocês trabalham com, enfim, com arquitetura, eu acho que tem a ver, toda essa coisa de montar uma semana num lugar e desmontar e montar outro não está prevista nas leis. Porque, para você ter uma RT, os engenheiros que dão RT cobram não sei quantos mil reais para cada RT que ele vai dar. Só que cada sala dessa precisa de quatro por mês. Então, só de RT daria, tipo, uma conta de 32 mil reais. Para ter um laudo assinado por um engenheiro, para se acontecer um acidente, eu não ser preso, eu dizer tinha um RT, o acidente foi um acaso. Se você não tem RT, você vai preso se acontece um acidente. E aí a gente, enfim, tudo era contra um engenheiro parceiro que topava fazer por um valor mil vezes menor, não ia sempre, ia uma vez por mês. A gente fazer maneiras de conseguir fazer com que isso seguisse determinadas regras que eram passadas para o projeto poder ser viabilizado, porque senão ele não seria viabilizado. aqui são as duas salas juntas que a gente montou no Parque do Birapuera uma vez, porque cada uma está em um lugar e essas salas andaram até o interior da Amazônia e estão andando por aí. Uma agora está parada, a outra parece que está agora chegando no Pará. As almofadinhas vermelhas que eu falei, a gente faz muita sessão para a escola e passa filmes brasileiros. E, voltando para a questão do público, esse eu já vou falar, é um outro modelo que a gente montou. Voltando para o público, teve uma vez que a gente ia montar uma sessão que estava programada para ser feita na Baixada Fluminense. Só que aí a minha equipe me procurou uns dias antes de ir para lá, uma semana antes, eram queimados, e os caras me procuraram e falaram, Luiz, a gente está com medo de ir. E a minha equipe é valente para caramba, os caras chegam nos lugares mais... Eles já desmontaram, todo mundo tem que se jogar no chão, porque estava tendo guerra no morro. Nesses morros do Rio de Janeiro, a gente foi em todos. E a gente já ficou embaixo de tiroteio mais de uma vez, umas quatro ou cinco vezes. Que é valente. Mas teve um dia que os caras me procuraram e falaram, a gente está com medo de ir para queimados, porque tinha acabado, não sei se vocês lembram, mas há uns sete ou oito anos atrás, teve uns policiais que saíram atirando na rua e teve um massacre em queimados, eles mataram umas vinte pessoas na rua, depois descobriram que eram policiais por uma briga, qualquer uma vingança. Teve esse tal massacre de queimados, horrível. E a gente ia montar um cinema lá e ninguém estava saindo na rua, todo mundo trancado, com a porta trancada e a gente tinha que ir com o cinema para lá. A equipe me procurou, falou, a gente está com medo de ir. E aí eu pensei, muito fácil falar para os caras e eu comecei a falar, não, gente, é na boa, a gente vai sempre, para nós não vai vir tiro, nós temos que ir, é lá que a gente tem que ir. E os caras me olhando apavorados, só tem um jeito de resolver essa parada, essa eu vou ter que ir junto, porque eu não posso falar que para eles irem e eu não ir. E aí eu fui. Aí eu falei, não, a gente vai junto, eu vou estar lá com você, nós vamos montar, a gente vai estar lá e isso vai ser importante para a cidade recuperar, se reestruturar. E foi inacreditável. A gente montou em um lugar que era um terreno baldio, a gente limpou cheio de lixo, a gente limpou tudo, montou lá filas quilométricas e teve um evento, uma coisa engraçada, uma fila enorme. E aí chegou uma moça na fila, a fila dobrava. Como é que faz para entrar aí, segurando um bebê? E eu estava na porta, eu falei, olha, aqui tem que pegar a fila. Aí ela falou, ah, mas você acha que entra na sessão? Eu falei, não, você vai ficar na fila para entrar na próxima sessão, porque essa aqui já, a fila, quem está no final não vai conseguir entrar. Mas para mim é ruim, porque o meu marido vai chegar e eu não vou estar em casa, ele já vai botar a metralhadora em cima da mesa e não sei o quê. E eu saquei, ela era a primeira dama do tráfico. Aí eu falei, não, a gente vai pôr uma cadeira para a senhora lá dentro e a senhora vai poder sentar lá dentro. E aí essa foi uma carteirada que eu tomei e que eu resolvi acatar a carteirada e tal. Mas, aí no final foi tudo muito lotado e as pessoas vinham muito arrumadas e aí veio uma mulher falar para mim assim, na hora que a gente estava desmontando para ir embora, eles mandam um cafezinho, convidam para almoçar, a gente recebe um apoio muito grande da comunidade, é muito legal. E nesse dia, quando a gente estava desmontando para ir embora, veio uma mulher e veio falar, olha, vocês não têm noção do que significou isso, porque a cidade, a gente estava há uma semana que ninguém sai na rua, ninguém bota a cara na rua, mas isso há uma semana. Mas, na verdade, que ninguém sai de noite, faz dez anos que ninguém põe a cara na rua de noite. A gente chega do trabalho seis, sete horas, oito horas, todo mundo se tranca, ninguém sai. Fazia muito tempo que eu não via todo mundo se arrumar e sair, ficar até nove, dez horas da noite na rua e foi por causa desse cinema. Então, eu acho que essa questão do espaço público é muito importante. Isso, porque a valorização do espaço público, porque ele gera essa atitude de resistência, de convívio, de troca de informações. O cinema é uma oportunidade das pessoas se verem, de serem vistas, de encontrarem outras pessoas. Então, é muito importante. E aí, depois desse cinema, essa estrutura toda, a gente montou outras duas estruturas que são o cinema ao ar livre, que tem esse modelo aqui, que ela é mais leve, ela é inflável, a gente desenhou essa estrutura inflável, aquela estruturinha ali à direita é onde fica o projetor, esse é digital, aí aquela estrutura funciona com uns ventiladorzinhos, a gente desenhou isso e construiu. Quando eu falo a gente, sempre teve um arquiteto, o arquiteto é o Cássio Amarante, que é um arquiteto, ele se formou na FAO, se não me engano, e ele também é diretor de arte, de cinema, e ele fez muitos filmes, trabalhou com a gente, fez as melhores coisas do mundo, a direção de arte, mas fez filmes como Central do Brasil e tal, e a gente convidou o Cássio para desenhar com a gente. A estrutura, eu me envolvi em todas as escolhas, porque eu que estava com o meu na reta, para falar bem claramente, eu queria segurança. Mas daí o desenho era, a gente tem que levar a glamour, então é uma coisa que é pesada, mas ela tem que ser bonita, ela tem que ser leve, ela tem que ter glamour. O cara tem que achar que pousou um disco voador na porta da favela dele, da casa dele, da comunidade dele. E aí o Cássio fez aquele tratamento que vocês viram, que ele fez, ele projetou tudo como se fosse uma fotografia de uma sala de cinema dos anos 50, com todo o glamour dos anos 50, e por dentro também. Então, ela é fake, porque a lona é impresso a imagem de um cinema dos anos 50. Esse aqui ele também fez uma coisa meio decô, meio ar-deco, aquelas torres ali meio engraçadinhas que ele fez, o projeto era um pouco melhor que isso, porque tinha, onde tem aqueles buracos de ar, tinha uma coisa completamente ar-deco, anos 30, colocado ali, então tinha um estilo bacana, mas a equipe falou que atrapalhava com o vento, atrapalhava muito a tela, e aí deu esse problema, a gente liberou para não ter isso no projeto dele, ele ficou chateado, mas ele entendeu. E aí é uma estrutura inflável que também viajou, viaja pelo Brasil, projetando filmes, e vai tudo em um caminhãozinho também, que dá para ver aqui. E aí ele fica assim, a sessão de noite, e é maravilhoso, a gente rodou o Brasil, roda o Brasil com essa estrutura, e a gente eleva 200 cadeiras, mas as pessoas trazem mais umas 50, 60, tem muita sessão no interior do Nordeste que ficava gente em cima do telhado, você olhava os telhados cheios de gente em cima do telhado, então o cinema tem essa capacidade de mobilização e me interessa como projeto a gente organizar coisas que possam estruturar o tempo livre em direção a valorizar o público e não apenas cada um ter seu celular. Como o objetivo do país, acumular renda para todo mundo poder comprar um carro e um celular. Claro, eu fico feliz que a babá das minhas filhas, quando minhas filhas tinham babá, ela ia embora no carro dela, eu olhava, nossa, o Brasil está mudando, porque na minha infância era inimaginável, a situação das pessoas que eram empregados domésticos, trabalhadores domésticos, era muito diferente do que é hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente fez muito pouco, a sociedade fez muito pouco para transformar o lugar em que essas pessoas vivem, fisicamente, a periferia continua desumana. Então, eles têm, o Ferres que fala isso, a galera tem carro, mas não tem onde guardar, porque não consegue nem entrar na viela, o carro não entra, não passa o carro. Então, é perigoso também, eu acho complicado essa ascensão social que é do bem, que é boa, que é positiva, da classe C, mas ela se fazer apenas por mais poder de consumo e não pela valorização do espaço público em que a grande maioria dos brasileiros vivem e que são espaços públicos completamente desvalorizados, sem o conceito mínimo de cidadania, não há nada de público, não há uma praça, não há uma praça de esportes, não há uma escola, não há um centro de saúde, não há nada, o cara tem que descer tudo e ir para um outro lugar. Os bairros onde as pessoas dormem e vivem, que deveria ser onde deveria estar estruturada a vida, não tem nada que valorize o público. E isso aqui é valorizar o público. Olha lá, a gente montou numa quadrinha de esportes, você vê uma cidade do sertão nordestino, as casinhas ali, a gente montou no único lugar que dava para montar, que era na quadra esportiva, e aí a galera ocupou a arquibancada e lotou na arquibancada também, se bobear, tem gente lá em cima do telhado. Vai tudo dentro desse caminhão, como já tinha falado, o inflável também. Tem um espaço para os patrocinadores, porque é feito por lei Rouanet, o projeto não é barato, ele é caro, esse projeto, na verdade, mas o custo-benefício por pessoa, ele está abaixo do preço do ingresso, isso que deixa a gente um pouco legitimado. É um projeto caro, porque é muita gente que vai, mas o preço por pessoa é menos do que se eu pegasse essa pessoa e levasse para o cinema. Então, me parece, do ponto de vista do custo-benefício, já que é dinheiro público, me parece bastante razoável. Ainda mais que, se eu for contar o ônibus, então, porque eu levo uma escola inteira, e como eu monto o cinema do lado da escola, as crianças vêm a pé, ou, às vezes, até pagam o ônibus. Se a gente for botar o preço da logística para levar, aí o projeto é muito mais barato do que levar as crianças de ônibus para o Cinemark. Enfim. Mais algumas fotos. E aí, o terceiro e último, quanto tempo eu tenho? Só dez minutos. Então, para concluir, o projeto, ele foi nessa direção, de tentar ocupar e oferecer para as pessoas uma valorização do seu tempo livre em direção ao encontro do que é público e do que é cultura, que eu acho fundamental, não precisa falar sobre isso, porque cultura ajuda a pensar, cultura incomoda, um filme, ele é incômodo, ele ajuda a gente a pensar, ele leva verdades incômodas para os evangélicos, ele leva verdades incômodas para pessoas de esquerda, como eu, o cinema, ele incomoda, ele faz a gente pensar melhor, a gente ser melhor, então, enfim, acredito que seja interessante este modelo, embora o ideal, o ideal não era isso, era a gente ter cineclubes nas periferias, esse que é o verdadeiro passo, eu já faço a própria crítica dialética desse projeto, é o que foi possível, é o que temos, mas está anos longe de ser o ideal, o ideal, eu acho interessante o projeto que o Haddad está tentando fazer, não sei se vai dar certo, não é fácil, de construir 80 cinemas em equipar escolas públicas como o CELS e tal com cinemas, eu acho isso mais consistente, é nisso que a gente tem que chegar, na minha opinião. Mas, só para concluir, então, fazendo o projeto, a gente também percebeu, depois de alguns anos, que a gente passava com o cinema e ia embora, bacana, legal, as pessoas tinham uma vivência, mas a gente ia embora, e isso é pouco, a gente começou a ficar incomodado com esse aspecto de falar, tem uma coisa que não é legal, a gente vai embora e, tudo bem, deixamos, plantamos uma ideia, plantamos uma coisa, mas está faltando alguma coisa. Então, a gente começou a fazer, junto com o projeto, oficinas de cinema. Então, a gente começou a realizar oficinas de cinema na periferia, nos lugares que o cinema ia, antes do cinema chegar, a gente abria 20 vagas e fazia uma oficina de 64 horas para 20 jovens da periferia, eles tinham aulas de roteiro, direção, fotografia, direção de arte e tal, em 64 horas, e ainda faziam três curtas. A gente levava o equipamento, câmera, e aí esses meninos faziam três curtas e essas oficinas, elas se encerravam. A conclusão delas era a exibição que esses curtas foram feitos, desses curtas que foram feitas na oficina, eles eram exibidos na sala de cinema para a comunidade. Então, quando o cinema de tela chegava, ele passava os filmes normais do cinema e, no último dia, ele passava três curtas que tinham sido feitas por jovens, não só jovens, tinham adultos mais velhos que frequentavam, era aberto, a inscrição, mas era para 20 pessoas. Aí a gente projetava três curtas para uma sala lotada com moradores da comunidade e fazia um debate desses três curtas que foram feitas. Vocês imaginam o que era isso. Sei lá, a gente fez isso, 120 oficinas dessas, mais ou menos. Já fizemos, 450 curtas-metragens já foram produzidas, estão todos na internet, no portal hotelabr.com.br, você entra, tem lá um mapa por cidade, 450 curtas feitas por jovens e projetados e debatidos na comunidade. Eu devo ter ido 15, 15 vezes no encerramento, porque o projeto anda sem a gente, o projeto já tem pernas próprias. Todas as vezes, segurar o choro, porque é muito comovente quando a comunidade assiste o filme dos meninos. E havia ainda um coroamento nesse processo de fazer essa sessão, é que toda vez quando ia ter esse encerramento a gente levava alguém do cinema para fazer um debate com eles. Então, um roteirista, um diretor, um ator, foi Lázaro Ramos, Héctor Babenco, um monte de gente a gente convidava, Braulio Mantovani, Daniel Rezende, Tata Amaral, Padilha, Rodrigo Santoro, todo evento quando tinha um pequeno cachê simbólico para essas pessoas irem e a gente fazia o transporte essa pessoa ia lá na quebrada, lá no fim do mundo e aí a comunidade e os meninos que fizeram debatiam o filme que eles fizeram com alguém do cinema e isso era muito empoderador. Era uma afirmação do que o cinema que eles tinham feito era importante. Coroava um pouco a conclusão do evento. Então, aqui, os lugares, esses são os educadores e a maioria dos oficineiros, dos meninos que se tornaram professores da oficina, eles começaram fazendo oficina e viraram professores. O que é genial porque eles falam a mesma língua. Então, eles dando aula para os meninos da periferia, eles têm quase aquele último que está ali com a mão na cintura e é o Jeff. Ele é professor. E ele é igual aos alunos dele. Mesma cara, mesmo jeito, vem do mesmo lugar, mora no mesmo lugar, só que é um baita de um cineasta. Mas ele conversa com os meninos falando a mesma língua. Você vai ligar o cabo aqui na bundinha da câmera, não fala no DC, no AC. Conversam de uma maneira em que dá uma dinâmica muito legal. Tem uma parte teórica nas oficinas, são só algumas fotos, só o danado sempre. E aí eles fazem o roteiro que eles quiserem, tem muita ficção, tem muito roteiro. um dado curioso. A gente fez um livro que saiu agora, que é 10 anos de experiência do Cine Tela Brasil. E para fazer o livro, a gente fez um levantamento com uma socióloga que fez um levantamento, ela assistiu os 450 filmes e ela classificou os filmes por gênero, por tema, porque a gente quis entender quando a gente vai na periferia fazer cinema, nós, cineastas burgueses, toda vez que a gente vai na periferia, é para falar de violência. São Cidade de Deus, Tropa de Elite, Alemão, todos os filmes versam sobre violência. Mas quando nós vamos na periferia e passamos a câmera para jovens cineastas fazerem os filmes, sobre o que eles falam? E aí esse livro tem esse levantamento sobre quantos por cento o tema é ecológico, quantos por cento é folclore, quantos por cento é... é cada gênero. E a coisa mais surpreendente, em 450 filmes, sabe quantos tem arma de fogo? Oito. Dá 4%. Então, o tema da violência em comunidades violentas, quando eles foram fazer o filme, eles, apenas em 4% das ocasiões, ou seja, em oito filmes sobre 440, era um filme que tinha um viés de falar da violência. Eles querem falar de outra coisa, quando eles têm a câmera, e eles decidem o roteiro. E aí é muito curioso, é um aprendizado muito grande para nós, porque também a gente se coloca muito numa posição de nós, do centro formado, formador, universitário, intelectual, de elite, da elite branca, pensante, como os que têm sempre coisas a dizer e eles têm a ouvir. Aí, quando você propõe de virar o microfone para o lado de lá, e a gente vai ouvir, é surpreendente. A gente é surpreendido o tempo todo. Isso é magnífico. Ah, é só para uma dessas ocasiões, e que foram 120 de oficina já, em 120 delas, foi alguém, a Carolina Ferraz, isso é muito interessante, porque ela foi em um lugar muito distante, uma quebrada que tinha que pisar no barro, na chuva, ela veio do rio, pegou um avião aqui, entrou numa van e foi até essa quebrada, quando desceu, estava chovendo, pisou no barro, foi lá e fez o debate com a galera e foi muito rico, tenho certeza que para ela ela não estava, mas para todo mundo que estava lá, quem está do lado dela é uma das professoras das oficinas, a Marina, o José do Caixão, que também foi em uma dessas oficinas conversar com os meninos sobre fazer cinema, foi muito legal, bom, eu acho que com isso eu concluo a minha apresentação e, legal, que bom que vocês estão discutindo o tempo livre e eu peço, espero, tudo o que eu desejo e eu vim aqui para isso é que a gente, que isso inspire utopicamente o tempo de vocês, livre também do trabalho, para que a gente realmente trabalhe na direção de mexer com coisas que realmente são absurdas nesse país, que é a ausência de estruturas que promovam a cidadania na maior parte do país e vocês são os caras que vão poder mexer com isso, que já podem mexer com isso, porque vocês são o poder do pensamento urbanístico de questões de habitação, de espaço, de lazer, porque a arquitetura ela planeja, ela organiza, ela realiza, então que isso, o que eu desejo, o que eu desejo para vocês é que não seja apenas a realização de um projeto narcísico, egóico, isso vale para qualquer artista, eu também, como cineasta, tenho que tomar cuidado com isso, mas que o que esteja mais movendo o nosso trabalho seja realmente a possibilidade de realizar alguma coisa que nesse país eu acho que a gente precisa muito. Então que bom que vocês estão refletindo sobre isso e espero que essa apresentação seja útil por algum motivo, foi um prazer poder falar com vocês. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos